E aí galerinha fofinha, antes de começar o vídeo, já vai dando aquele like maroto e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o titio jovem aqui, chega de enrolação e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Olha o maior sanduíche do Daca aqui, olha aqui, nós estamos aqui na Mar de Paulina, agora, deixemos tudo de casa. Não filma, não filma, não filma. Não filmei, se eu filmar eu aparo. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, galerinha fofinha, esse foi mais um videozinho do canal. Espero que tenha gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal, porque como eu sempre digo, dá um trampo desgraçado pra editar esses vídeos. Então é isso, fiquem com Deus, e beijos do titio jovem. E aí, galerinha fofinha. E aí, galerinha fofinha.